Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, dia das crianças chegando, né? E as ideias começam a vir, as inspirações a mil, né? E esse aqui é um dos modelinhos que eu vou estar trazendo nas coleções do dia das crianças. Um, dois, tá? E já estou vindo aqui dividir com vocês e mostrar como ele é fácil. A ideia é trazer um pouco de diferença, por isso que eu coloquei a organça, o chocolate que toda criança ama e a praticidade e delicadeza. Vamos lá, vamos embora para o passo a passo, porque esse daqui é fácil de fazer, hein? Para fazer essa tiara, eu vou estar usando um aplique, ele já vem até um pouquinho envergado, tá vendo? De biscuit, na medida de 6 cm, tá? A ideia aqui pode ser opcional, mas se você quiser, esse modelinho ele vai estar em lançamento, tá? No site da Fê. O link vai estar na descrição desse vídeo, logo aqui embaixo. O aplique, o arquinho, a fita número 2 da Sinimbu para acabamento, mas também pode ser outro tipo de fita, tá? A fita de organça, número 9. Nós vamos usar 33 cm. o gabarito número 8, tá? E 9 pompons, 3 de cada. Cada pompom tem a medida de 15 mm, tá? Esse aqui é o pomponzinho de 15 mm de malha. E aqui eu vou estar usando uma etiquetinha de couro, tá? Da Infinito, ó. Então, vamos com o passo a passo, que o assunto agora vai ficar sério. Gente, aqui, ó, eu vou precisar do gabarito de 8 cm, tá? Se você não tiver em MDF, faz um de papelão. Ó, vou deixar aqui um pedaço sobrando, e aqui eu vou colocar ele nessa posição, subindo três dedos, tá? Vou botar um bico de pato aqui para dar apoio, para a fita não mexer, então, ó, virei reto atrás. Aqui, nós vamos descer com a fita, ficando dessa forma aqui. Aqui, nós vamos dar 8 pontos. Vamos... Começando por cima. Então, ó, 1... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8. Vamos tirar do gabarito. Vou segurar, puxar e empurrar. Ó, ele já sai totalmente armado. Então, agora, eu vou voltar com a linha e ele já vai estar prontinho. Então, eu vou cortar aqui, ó, e vamos fazer o acabamento. Então, para fazer o acabamento, eu vou virar a parte de trás, vou pegar um pedacinho, tá? De 5 cm, mais ou menos, da fita número 2, selar as pontinhas, e eu vou colar aqui, ó, nessa posição aqui. Agora, eu vou pegar a fita número 2, passar cola quente, e vou fazer o acabamento passando aqui pelo meio. Vou dar uma única volta, tá? Ó. Eu não vou puxar muito, porque eu não quero que a organza fique, sabe? Quero que fique bem o acabamento soltinho, para ficar bem elegante. Então, ó, cola quente, e agora, vamos selar. Prontinho, olha que lindo que ele ficou. Agora, nós vamos tirar o excesso aqui, ó. Você vai fazer o tamanho que você desejar, tá? Vou igualar aqui, dar uma selada, e vamos encapar o arco, para depois fazer o acabamento. Então, eu vou pegar o arquinho, com a cola pegamil, tá? Eu vou começar passando aqui na parte de dentro, e vou colocar a fita aqui na parte de dentro, ó lá. Esse lado aqui, o acabamento vai ser dessa forma. Agora, eu pego outro pedacinho de fita, e vou fazer o acabamento aqui. Aí, viro, cola quente, vamos fechar aqui. Agora, eu vou selar. Prontinho. Agora, vamos pegar, pegar mil, para encapar. Você pode estar usando a sua cola de preferência. Prontinho. Agora, vai passar cola quente. Cola pegamil aqui, e nós vamos fazer o acabamento. aqui, se você ver, a parte alta ficou para fora, e aqui não. Então, o que eu faço? Eu coloco a etiqueta nessa parte aqui, ali. Essa etiqueta aqui de couro é da Infinito, a gente. Eu vou deixar um Insta dela na descrição do vídeo. Agora, vamos fazer o acabamento? eu viro o lado oposto. Eu viro o lado oposto da etiqueta, pego aqui, ó, no onze centímetros e meio, eu vou colocar cola quente. E vou colocar o laço, centralizando bem a fita número dois. Vou virar. Vou colocar cola quente também aqui na fita, ó. Tá prontinho. Agora, eu vou puxar esse outro lado aqui. Ok. O lacinho já tá no lugar. Agora, nós vamos colocar a barrinha de chocolate. Ela, eu já fiz um acabamento. Coloquei esse feltro, como eu mostro aqui no canal, com a cola garra, tá? Eu usei, aliás, usei a MM Bond, mas pode usar também a garra instantânea que você trabalha. Agora, eu vou pegar aqui, cola quente e vou colar no arquinho. Ó. Prontinho. Ó lá. Olha que lindo. Vou apertar bem. Vou segurar enquanto eu vou colocando agora o pompom, tá, gente? Então, eu vou começar com o pompomzinho branco. Em seguida, vou colocar o rosa e o azul. Então, ó, rosa e agora o azul. Vou pegar aqui, ó. Peraí, ó. Novamente, vou colocar o branco, o rosa e o azul. Um branco, ó. Um branco, ó. Um rosa e um azul. Já coloquei desse lado e agora vou colocar aqui nessa parte de baixo. Então, ó. Vou colocar aqui o azul, o rosa e o branco. Escolhi essas tonalidades, mas tem um que eu fiz só branco e rosa, tá? E prontinho. Falei que era fácil, era rápido e lindo, gente. Olha que coisa mais fofa. Então, ó, tá aqui essa super dica pra vocês, pro dia das crianças, pro dia das crianças. O doce, ele é super aceito, tá? Então, tá aqui mais essa dica maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se inspirem bastante. Mas, gente, acima de tudo, que vocês acreditem. Só vive o propósito quem aceita o processo. Não é fácil, mas também não é impossível. Os seus sonhos são possíveis quando Deus sonha o mesmo sonho que você. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.